Eu ouvi o que te dou, pois já vi Com a vida de novo, já vi em mim Seu remédio, Senhor, que me enlou E logo a meu amor, eu falaria Pois o amor não se compara Quem se merece, o amor se engana De graça me recebe, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero saber Jesus, eu quero conhecer Jesus, meu amado é Com a vida de novo, já vi em mim Já vi em mim, já vi em mim Seu amado é Com a vida de novo, já vi em mim Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Ah, 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 ah Meu amado é Com a vida de novo hand Amém. Amém.